E aí, voltamos aqui com Gladius, galera! Ai, 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 tiroteio! Eu não quero perder esses Retributors. Vamos lá. Será que eu vou ter que destruir a base inteira dos inimigos pra contar que eu matei os inimigos? Ou basta eu... Vamos lá, vamos meter tiro aqui. Eu acho que eu vou focar os inimigos que estão aqui já. Pra não precisar focar... Pra não precisar terminar a quest, né? Rapaz, não vou quebrar isso, não. Acho que eu vou quebrar isso aqui. Pronto, quebrei com a Sacred Sands. Vai lá. Pronto. Dominei o mapa inteiro. Vamos lá. Canoness vem aqui. Vem aqui você pra curar. Ô, carai. Vem cá. Olha. Não teve como buffar o Retributor que tava aqui. Vamos usar um Righteous Judgment aqui. Pronto. Isso aqui vai apanhar mais. Tá quase morrendo isso aqui. Ih, não tenho como atirar aqui, não. Eu não tenho como atirar aqui, não. Beleza. Vou ficar parado, então, aqui. Meu aviãozinho tá aqui. Não tem nada aqui, não? Não tinha nada aqui, não? Que zoado. Pensei que fosse ter alguma coisa aqui. Já derrotamos todo mundo. Vamos voltar pro meio aqui. Eu não vou mais dar a volta com esse pessoal aqui, não. Vamos vir pra cá. O Lord of Skulls tá vindo aqui, mano. Será que ele vai descer pra cima de mim? Eu tenho medo desse puto, cara. I'm scared. Ele vai matar. Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui. Ah, ele foi pro outro lado. Maravilha. Aê, desbloqueamos o míssil. Pesquisa. Vamos pegar uma parada importante aqui. Eu não quero castigadores, não. Isso aqui é bom pra jogar bomba, né? Isso aqui é bom pra gerar recurso. Rapaz. Isso aqui não presta. Isso aqui não vou precisar. Vamos pegar isso aqui. Universal Catequism. Que vai ajudar a gente a... A ter escudo pra geral. Vem pra cá. Atira. Mata aqui. Eu acho que a gente vai finalizar essa campanha nesse vídeo aqui. Destruindo as estruturas dos... Dos inimigos aqui. Uai, capturar aqui? Ah, não. É aqui, mano. Vamos capturar aqui. Eu não vou construir outra cidade. A... Sister Celestine. Ela tinha que... Vir até esses lugares aqui, mano. A Santa Celestina. Vamos... Vamos fazer as missões. Order Units. Não vou atirar. Vou atirar, vai. Vamos lá. Tá no cooldown. Bora lá, aviãozinho. Esse avião não carrega carga. Ele é só um suporte pra gente ter. Cara, esses três aqui não matam o... O Lord of Schools. E eu acho que ele vai até fugir. Olha, mais um avião. Beleza. Ah, aqui uma Recaflip aqui. Não dá pra pegar, não. Caga pra ela. Vou vir pra cá com o avião. Um avião pro outro lado e um avião pra cá. Oh... Não vou fazer outro avião, não, mano. Ou eu faço? Foda-se. Fiz mais um avião. Hum... Hum... Entra aqui. Vem pra cá. Ah... Vamos cortar isso aqui com a mulher. Pronto. Vem pra cá você. Ó, uma motinha bem ali. Eu vou tomar desses caras tudo que eles têm, mano. Vem pra cá. Celestine. Vamos voar pra cá. E nos próximos turnos a gente... Vem pra cá pro objetivo que a gente... Falou que ia fazer. Vou me buffar pra bater. Cura. Cura. Eu poderia dar a volta aqui com as Dominions. Puts. Fiz merda. Beleza. Essas Dominions morreram. Eu não esperava encontrar esses caras ali. Dei mole agora com as Dominions. Eu não queria morrer com elas, não. Vamos vir aqui com o meu aviãozinho. Tem mais um avião pronto aqui. Pronto não, né? Tem mais um avião aqui pra gente usar. Vamos recrutar mais um desse grandão aqui. Pega isso aqui. Será que o Lord of Skulls tá aqui? Sumiu. Olha o dano do avião, mano. Olha o range. Ele manda mísseis. Ele não apenas atira. Cara, os mísseis fazem diferença, mano. Sky Strike Missile. Ignora a armadura. Por causa do talento que a gente tem. Pera, quem é que tá morrendo aqui? Nossa! Perdemos a Dominions. Fila da mãe. Vou ter que recuperar o moral de todo mundo. Ah! Filho da puta! Lord of Skulls! Destruiu meu avião, cara! Volta pra cá. Ah, mano. Ele destrói tanque com um tiro só, galera. Não vale a pena, não. Não vale nem um pouco a pena lutar com ele, mano. Ainda bem que eu vou recuperar meu avião. Tem que ter um herói pra lutar com esse bicho aí, cara. Se não tiver herói pra lutar com ele, ferrou. Acho que o negócio é a gente esperar. Vem pra cá. Vem pra cá. Fica de boa aqui, porque... Vamos usar a Celestina. Agora eu fiquei em choque, mano. Com o dano daquele bicho ali. Vem aqui com o avião. Ô, filha da puta! Beleza! Vamos ter que destruir essa merda aqui, mano. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Bufa todo mundo aqui. É muito chato ter que ficar destruindo a cidade dos caras. Dos Space Marines. Demora muito pra gente conseguir. Não foi ainda, cara. Vai ter melta agora, não vai? Não, não acredito que for faltando ainda, cara. Ficou faltando gente ainda na destruição ali da parada. Complicado, mano. Esse avião vai sobreviver, eu acho. Eu acho que ele vai sobreviver. Vamos passar. O avião... Mano, perdi mais um avião! Os malditos Space Marines... Olha o que eles têm, cara. Eles têm high ground, galera. Eles têm o high ground. Pronto. Destrói tudo aqui com essa mulher aqui. Ok. Eu vou vir aqui. Olha o que eu vou fazer. Act of faith. Pronto. Vem pra cá. Consegui. E cura a desgraçada. QHP. Eu vou atirar aqui em cima. Eu consigo reduzir a... Consigo reduzir a moral. Vai, filha da puta. Taca sua metralhadora. Eu vou te... Vou te derreter. Já queima uma motinha ali, mano. Eu acho que eu não preciso curar ninguém aqui. Não preciso curar ninguém. Vamos vir pra cá. O maldito Lord of Schools tá ali pra cima. Vamos tentar dar aquela avançada na maciota aqui. Vamos mandar um avião vir pra cá. Ah, mano. O avião é burro. Porra, avião. Tu é burro, avião. Vamos usar Jink pra não morrer. Eu acho que eu não morro. Esse avião é burro. Ele veio pro lado errado. Vamos rezar pra que ele não tenha vindo... Vamos recrutar mais uma Sacred Scent aqui. Vamos vir pra cá com essas Battle Sisters. Cara, eu acho que esse avião vai ser destruído de novo. Vamos lá. Não, o Lord of Schools foi lá pra cima. Caraca! Mas o Umbra dá muito dano nele. Não mata as freiras, não. Não mata a mulher santa, não, cara. Por aqui. Ahn, mata aqui. Boa, morreu os dois. Caramba. Eita! Tem mais inimigo aqui pra cima. Olha só. Cadê o avião, mano? Vamos atirar aqui. Metade da vida dos bichos a gente leva com a gente. Essa máquina da morte é muito foda, cara. É muito foda. Vamos continuar construindo aqui até vir uma... Até vir uma penca dessas máquinas aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Olha a cidade ali. Cacete, velho. Olha o dano. Caralho, como é que eu vou resistir isso aqui? Essa mulher vai morrer. Ela vai morrer. Vamos ver. Ah, não. Lord of School. Vai embora. Ela tá viva ainda. Ainda. O avião caiu ali. Porra, eu tô perdendo todos os aviões, cara. Aqueles umbras ali no meio são mais fortes do que os inimigos que a gente tá lutando. Ahn, vem aqui. Vou curar ela. Ahn. Vem você pra cá. Meu. Tá cheio de fortaleza aqui. Ah lá, morreu já. As mulheres tudo morrendo. Vamos vir aqui em cima. Cara, o que que vai acontecer com a gente aqui? Como é que a gente vai invadir esse lugar aqui? Porque a gente tá sem máquina, né? Vai ter que ser no tiroteio normal. Vai ter que ser no tiroteio mesmo. O Lord of School vai dar trabalho, mas... Se a gente passar longe dele, a gente tá safe. A Celestina tá chegando. Talvez leve um turno pra desgraçada chegar aqui. Nos esporos. Vamos curar todo mundo. Vem pra cá. Olha, eu tô no meio do mato, não tô? Talvez o Lord of Schools não enxergue a gente. Olha essas armaduras aqui, maluco. Elas têm uma melta, elas têm lança-granada. Aí sim, hein. Ah... Talvez eu faça outro avião. Acho que não vou fazer outro avião, não, mano. E se dane outro avião. Vamos pegar... Sanctuary Fortress pra comprar mais tiles. Essas mulher aqui, vai tudo morrer. Pra gente demole. Um tiro. Morreu. Tem problema, não. Quanto menos gente pra andar, melhor. Os caras não dão dano nas nossas Secrescentes, mano. Elas são muito fortes. Eu vou atirar aqui. Nos motoqueiros. Eles não vão morrer na hora, obviamente. Vamos dar debuff aqui. Isso aqui tem que morrer. Porra, tem Terminator lá em cima, cara. Isso me deixa puto, cara. Eu acho que foi aqui, né? Cara, faltou pouco dano aqui. Faltou pouquíssimo dano aqui, mano. Recupera o moral desse pessoal aqui. Pronto. Pronto, mata aqui. Próximo turno, a Celestina sobe aqui. Talvez a gente acabe a quest... A quest num turno só, né? Mata. Nossa, morreu uma. Tem essa merda, né? O Umbra é tão poderoso... Que... Às vezes a gente morre atirando nele. Vim pra cá. Fiz outro avião. Tô com medo de usar esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cara, é o seguinte... Cura aqui. A heroína não morre, não. Ela é bem tancuda. O que eu posso fazer agora é bater no... No bicho ali. Ou eu posso vir pro lado aqui, né? Cura essa mulher aqui. Bater no herói aqui com as mulheres da porradaria. Cura todo mundo. Se eu me aproximar, é capaz de eu morrer. Vamos ficar fora do range dos caras aqui. Ela vem. E ela bate. Ok, um lugar da quest riscado. Atira. Nossa, quanto dano, cara. Vamos lá, robôzão. Vai lá, aviãozinho. Perder um pouquinho de vida, não tem problema, não. Fazer mais um avião. Produzir... Vou comprar coisas aqui. Comprar espaço pra construção aqui. Eu preciso de... Espaço. Já, já a gente fica sem espaço. Aqui não. Aqui é eletricidade, né? Chegamos aqui com esses Retributors que vão queimar tudo aqui. Ah, não. 1.9 é um dano bom, não é? Vamos vir aqui. 1.9 é um dano bom aqui. 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 Olha lá, os caras morrendo pra... Pra... Pra parada ali. Não, vocês não fizeram isso. Vocês não fizeram isso comigo. Vocês lançaram mais uma Fortress of Redemption. Vocês são filha da puta, cara. Esses Space Marines são filhas da puta demais, cara. É, cara. Beleza. Quando os aviões chegarem... A gente vai ver o que a gente faz com eles. A gente vai ver o que a gente faz com eles. Eu devo atirar aqui ou eu devo bater aqui? Eu vou matar aqui. Pronto. Como eu tô parado aqui, vale a pena. Eu vou ter que, de novo... Destruir aquilo ali. Pura. Pronto. Topamos a vida da mulher. Aqui, maluco. Aqui acho que eu vou vir pra cá. Pra curar o pessoal que tá ali. A Celestina agora precisa dar a volta e chegar ali. Opa. Pegar a parada de vida aqui. Agora eu tô em posse dos três cristais. Eu acho que o jogo vai encerrar quando eu chegar no outro ali, não vai? Capítulo 4 ou encerra no capítulo 5? O que será que acontece, galera? Vamos recrutar mais uma máquina aqui. Pronto. Vamos fazer população aqui. Tão matando as nossas healers. Tem problema não. Vamos lá. Vamos. Não vai destruir mais Vamos lá A motinha já era ali Tchau Essa é a infantaria mais forte até agora Elas não tomam dano, cara, de tiro Eu não vou dar a volta Eu vou destruir isso aqui É muito dano, cara Eles não dão conta da gente, não Vem pra cá Vem pra cá A gente vai destruir vocês, seus fusões Pronto, próximo turno ela morre Ela tá broken Vou me curar Vamos lá Vamos lá Celestina, minha cara Consegue voar até onde? Será que ela consegue usar isso aqui De cair A punição nos outros aqui? Olha, ela consegue Do outro lado do mundo Olha isso Caramba, mano Eu não tava ligado nisso Eu demorei a me ligar nisso Eu demorei a me ligar nisso Que merda, hein Vamos lá, Celestina Pula aqui Vamos comprar as paradas pra você, Celestina Pra te dar uma resistência Dustblade não A Blade do Lazarento Elmo não Tem que ter umas paradas boas aqui De defesa Deixa eu ver Movimento não Dimensional Ki não Acerta mais de um Isso é bom E vamos pegar mais vida pra ela Pronto Agora ela tá do caralho Ela tá muito forte agora, mano Agora essa mulher tá forte Constrói mais Pessoas aqui We need more people In the cidade Pronto, vamos lá Não dá dano, cara As mulheres com escudo Não perdem vida Ó, lá se vai mais um inimigo Nem aqueles ali dão dano, cara É muito tanque Elas são muito Elas tem 11 Cara, elas são muito tanques Mata Pronto Explode a torre dos caras aqui Derrete aqui Não Beleza, é nó Vem pra cá A gente tá super bem agora, mano Agora os caras tão fodidos Meu Deus do céu Ela vai morrer 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 A canones Droga, mano Vamos matar a canones A gente vai perder A nossa heroína Será que o avião consegue Será que eu consigo fazer algo com o avião Vamos vir aqui com o avião Consegui chegar aqui Vamos tentar Pronto Matamos um grandão Reduzimos o dano do grandão Com isso Eu acho que a canones Vive mais tempo ali Não é garantido que ela viva Mas acho que ela vive mais tempo Tem a cura também, né Ah lá Curamos ela O grandão vai dar pouco dano A cidade vai dar muito Os terminators vão dar muito Talvez ela sobreviva Tomara que ela sobreviva Tomara que ela sobreviva, mano Vamos lá Morreu Tá viva ainda Tá viva ainda Tá viva ainda O terminator vai matar Filho da puta Perdemos ela, mano Justamente que ele não podia morrer Nossa heroína A nossa lendária canones Poxa Vem aqui pra frente Acho que eu vou atirar aqui Pronto Não tenho o que fazer, mano Vamos lá Derrete aqui Finaliza esse daqui Ok Triste, mano Perdemos Nossa canones Matamos Chegando com outro pessoal Aqui bem louco Essa daqui Eu não sei o que fazer com ela Vou acompanhar A Celestina Com essa daqui Talvez dê pra acompanhar Vamos lá passar Rezar pra não morrer Com mais ninguém Dividiram o dano Atacaram o avião Atacaram as unidades Nossa senhora, cara Cura Mata o herói Deles Pronto Matando o herói Mata o bichão Aqui Ótimo Devastator Centurion Tchau Vem pra cá Vem pra cá Eu acho que eu vou curar Aqui Melhor coisa que eu faço Aqui Próximo turno Eu vou tá pulando ali No objetivo É a única coisa Que eu posso fazer Vou voltar aqui pro meio Com essa unidade aqui Com essa daqui também Vamos lá Cara, as mulheres nem perderam vida Aqui no espinho Eu posso derreter Vamos lá Ih, recrutaram mais um Eles decidem atacar o avião Porque é a única coisa Que vai perder vida, né Ah, o grupo ainda tá full aqui Não, não, não É, eu esqueci de pular com a Celestina Sem problema não A gente pula no próximo turno E aí já vai estar todo mundo junto Ainda bem que eu não pulei com a Celestina, né? Vai que eu tivesse pulado antes Vamos vir pra cá com esse robô aqui Com essa Paragon Warsuit Talvez a gente tenha mais utilidade aqui atrás Tem uma motinha ali dentro ainda E tem uma unidade aqui que eu sei Tem uns Space Marines ali Táticos e tem... Ah lá Quase quebraram o avião Eu vou só atirar, mano Não tô nem aí O meu maior dano são eles Não dá pra andar, não Vem pra cá Vem pra cá você Fogo Não dá pra atirar ninguém aqui, cara Tá de sacanagem Ah, tá trolando, mano Volta pra cá Cueda Já não tem espaço ali Vamos voltar Vamos lá, Celestina Vai trigar alguma quest agora, mano Acabou? Ah não, só completou o capítulo 4 Beleza Provavelmente vai ter uma missão muito fodida pra gente fazer Vamos até ficar esperando pra ver o que vai rolar Talvez uma invasão na nossa cidade Nunca se sabe Vamos vir pra cá pra perto da Celestina Eu já tô esperando que haja isso, mano Uma invasão na nossa cidade De qualquer forma A gente destrói a cidade E acaba de uma vez com um episódio, né Com ou sem o objetivo final da quest A gente acaba aqui Sobreviva e mate os invasores Ah, mano São necrons Eu nem preciso, tá ligado Eu nem preciso São bem fracos eles Então era uma invasão de necrons Isso a gente consegue sobreviver fácil Mandar um pessoal pra lá Pra ajudar Ou a gente só termina aqui, né Acho que vai acabar, galera Não vamos precisar defender de nenhuma invasão de necrons Vai acabar agora Vamos lá, meus meltas Derretam a cidade inimiga Acabou Aê, vitória 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 da Virgem Maria Porra Caramba Olha como a gente começou mal A gente começou mal Os Space Marines começaram na frente de todo mundo Aí a gente subiu E eles decaíram Caramba, mano Bom, galera Obrigado por terem assistido mais um episódio de Warhammer 4K Gladius Eu não sei se eu vou estar trazendo mais campanhas de Gladius Talvez eu traga outro jogo Mas vocês que sabem Talvez eu ainda faça mais uma campanha de Gladius Não sei de qual facção Mas é isso Fui